Que saudades que nos vem a lembrança Daqueles que já partiram para Deus Mas nós temos uma viva esperança De revê-los novamente lá no céu Lá verei meu pai Lá verei minha mãe Lá verei Isaac e Jacó Lá verei Abraão E serei seu irmão Lá verei meu Jesus Com as marcas nas mar Lá verei o meu amigo Paulo Lá verei Pedro Tiago e João Mas primeiro Quero ver o meu mestre E amá-lo Com as marcas nas marcas E amá-lo Lá verei Lá verei meu pai Lá verei Minha mãe Lá verei Lá verei Lá verei meu pai Lá verei meu pai Lá verei meu pai Lá verei Lá verei Lá verei Lá verei Amém. Amém.